É a vida, e Ele quer te dar vida em abundância, que isso é comprovado em Sua Palavra. Quando Jesus, Ele assim, saia para ministrar, saia para pregar a Tua Palavra, e ali, quando Ele realizava os milagres, e após serem curadas as pessoas, e as pessoas sempre queriam acompanhá-lo, sempre queriam seguir Ele, porque algo extraordinário Ele fez na vida daquele sermão, aquele homem, daquela mulher, aleluia, mas Ele, meu irmão e minha irmã, com muito amor Ele dizia as pessoas que Ele curava, olha, volte lá, e conte para os seus familiares o que eu fiz a você, mostrando assim, meu querido e minha querida, olha, o quanto Ele ama e valoriza as famílias, Jesus, Ele ama você, Ele ama a sua casa, Talvez você até entrou aqui nessa noite, achando aqui o menor de todos, a menorzinha, talvez você até entrou por essas portas nessa noite, buscando uma última resposta de Deus para a Tua vida, para a Tua casa e para a Tua família, e eu quero dizer para a Tua família, e eu quero dizer para você nessa noite, que chegou aqui um coração quebrantado, triste, aposteada, talvez por uma palavra que ouviste nos dias de hoje, ou tenha ouvido dentro do seu lar, tenha paciência, tenha calma, porque estou eu entrando com providência a seu favor, Amados, não abra mão da sua família, não dente que o diabo a destrua, mas se levante com força e no poder do Senhor e declara bem alto nessa noite, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, repete comigo meu querido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Aleluia, um aplauso para o Senhor, né? Isaías 54, 17, que nos fala assim Toda ferramenta preparada contra ti, contra tua família, não vai prosperar E toda língua que se levantar contra ti e sua família, não vai prosperar Em juízo, tu as condenas Deus, ele é maravilhoso Deus, ele é poderoso para fazer um pouco mais aqui no meu mês Que você é Deus, que você imagina, que eu imagino, pastor Deus ama a família, a família é instituição feita e criada por Deus No livro de Gênesis, Deus falou, olha Pargai, teu pai e tua mãe E une ao seu conjo E aí, Gênesis, eu te abencarei o Senhor Vemos uma história No livro de Atos, aqui dos apóstolos, no capítulo 16 Vemos ali uma conversão de um homem A conversão de um carcereiro A qual aconteceu Numa certa época Em que o apóstolo Paulo e Silas Se encontravam ali naquela cidade Orando e pregando a palavra de Deus E por pregarem a palavra de Deus E expulsaram o demônio de uma moça que era divina naquele lugar Eles foram levados à prisão Foram açoitados A palavra do Senhor é que Perto da meia-noite Paulo e Silas oravam E cantavam hinos a Deus E os outros presos que ali se encontraram E escutavam E de repente Sobrevém um tão grande desacordo Que o azaricece do cárcere Se envolviam E logo Abriram todas as portas E foram só as prisões de todos Glória a Deus 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 E aguardando aquele homem Carcereiro Dizendo que Todas as portas estavam abertas Ele tirou a sua própria espada E tentou o suicídio Lançar sobre ela Porque A pena seria grande para ele Mas de repente Paulo Observando aquilo Gritou Bem alto Dizendo Não te faças Nenhum mal Que todos estamos aqui E pedindo A luz Diz a palavra de Deus Glória a Deus E pedindo a luz Saltou dentro E todo o trêmulo Se prostrou Ante a Paulo Terceiras E tirando-os Para fora Diz-me Senhores Que é necessário Que eu faça Para que eu Possa ser salvo Aleluia Talvez você Está aqui Nesta noite Tristecido Afastado Dos caminhos Do Senhor Talvez você Adentrou Nesta casa Hoje Não se achando Legal Estar aqui Por causa Dos cometidos Pelos seus erros Pelas suas falhas E talvez No seu coração Você fala E pergunta Como este homem Perguntou Aleluia 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 O que eu posso fazer Para que eu Possa ser salvo Aleluia 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 E será salvo Não só você Mas toda A sua casa Aleluia 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 Deus me promessa Para mim Aleluia Deus me promessa Para você Que a gente Encontra Nesta noite Aleluia Aleluia Não desista Para tudo Debaixo Neste céu E eu creio Neste tempo Está chegando Na tua casa Não tem Por a tua vitória Não tem De você Levantar a bandeira E falar Obrigado Jesus Obrigado Senhor Pela minha família Pela minha casa Salve Pelo Senhor Aleluia 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 Pastor Antônio Eu me vejo Esse carcereiro Um homem Trabalhador Um homem Que vivia A sustentar A tua casa Através Do trabalho Um homem Que só pensava No seu futuro Financeiro Um homem Que só pensava E levava E levava Alimento Para dentro Da tua casa Um homem Talvez Que só pensava Em Saber Onde iria Colocar Os seus filhos Para estudarem Nas melhores Escolas Um homem Que talvez Só pensava Em sair Para divertir Em sair Para passear Um homem Talvez Que nunca Preocupamos Preocupamos Para morrer Pode Pode me matar Pode jogar O meu corpo Dentro do rio Arruda Porque eu já morri Já acabou mesmo Era eu Ignorante Era eu Surdo Cego Era eu Que fugia Dos crentes Quando chegava A minha casa Era eu Que não gostava De cristão Era eu Que odiava Pastores Talvez Talvez Você olhe Para dentro Da tua casa E não tenha esperança Mas aqui Na tua frente Há uma esperança Viva Que Deus Transformou Que Deus Entrou Que Deus Mudou o quadro Que Deus Mudou a história Em nome de Jesus Talvez Cada um de nós Precisamos De um encontro Com o Senhor E com esse Cacereiro Não foi Diferente Todos os homens Tiveram que ser Chicoteados Açoitados Levaram A prisão Para que Uma vida Pudesse Ser transformada Para Deus Porque a bola de Deus Fala aqui Uma alma Vale mais Aleluia Essa pessoa Que você está Inalente Pensando nela Agora Você acha Que não tem Mudança E transformação Para ela Tem sim Porque ouve Para esse Carceleiro Deus Deus Trabalha A favor Dos Teus Deus Trabalha A favor Daqueles Que o buscam E o adoram Espírito E é verdade E a palavra Fala aqui Eles pregavam A palavra Do Senhor E a todos Os que estavam Em sua casa Paulo e Silas Ele começou a pregar A família dele Começou a levar A palavra Para eles E abaixo A palavra De Deus Fala assim E levando-os A sua casa E pôs A mesa E alegrou-se De que com toda A sua casa Havia Cribo Em Deus Por uma vida Por um homem Ao permitir A palavra De Deus Entrar Sobre o lar De ele Toda aquela Família Que se encontrava Perdida Nunca Havia Que tinha ouvido A verdade Faltava A quem Pregar Faltava A quem Tinha coragem De levar A palavra Para eles Fala Mas eles Eles não gostam De ouvir Crente Eles não gostam De saber De igreja Não é por Força Violência Jovem 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 Jejum Coração Monte Não desista Na tua casa Não desista Da tua família Aleluia Porque daqui a pouco Daqui a instantes Você verá a ser Pregando A palavra Vai ser um manchado De dentro Da tua família Você vai falar Sem misericórdia No soito A presença Para cantar Levanta com Jesus Almoça com Jesus Toma café da tarde Janta Meu Deus Aqui em casa Agora é seu louvor A adoração Epa Glória É aleluia É desses que Jesus gosta Daqueles que não querem ouvir a palavra Sabe como é que vai começar Pastor Aleluia No dia da ciência Coloca o louvor Já vem a mãe Já vem fulano De tal Colocar isso em cima Uma hora dez da manhã Domingo Uma hora dez Vai começar assim Aquele lindo forte Vai estar lá na cama Deitado Chegou três horas Da manhã E o domingo Vai estar lá Irmão Deitado Vai estar lá na cama De novo Forte Aquele louvor Vai subir Vai penetrando O ouvido Vai descendo o coração O coração Vem com as lágrimas Correndo pelos olhos Não vai entender O motivo E o curter Aquilo Vai sentir Não ser a verdade Vai sentir No coração Tendo E vai falar Meu Deus Que isso 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 De você Que isso Vai dizer É a presença De Deus É Deus Querendo Você Pra ele É Deus Chamando Você Para o exército E Deus Que a tua vida Você Lula Muita sua história. Você vai fazer um caso a quatro. Eu tenho que fazer isso. Você é um grande. Você tem que viver. Não pode, não pode, não pode. É desse jeito que Deus faz. Vai assar. Aleluia. Minha bagulha eu não posso deixar de falar da minha família. O tempo voa. Deus. Como eu disse. Eu digo para todas as coisas. Quando eu casei com a minha amada. A pastora Luzia. Quando a conheci. Ela não era cristã. Dizia ser católica. Tinha uma Nossa Senhora ali em casa. Na casa dela. Desta mãe aqui. Que é a dona. E eu falei. Jesus. E ser em morte. Não é como fazer para assumir isso aqui. Pastor. Eu estou pensando. Para dar estratégia. E eu não caso com o pastor. Eu não caso com o pastor. De que. Aí. Devemos. Amasiados. 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 Porque eu lembro da minha casada. Alguns anos. E nesses alguns anos. Eu tive que me afastar. Não podia pregar a palavra. Não podia fazer a obra. E aquele trem me impuía. Dentro do coração. Porque. Aleluia. Meu Deus. Eu chegava nos cumbos de domingo. Chegava as famílias. Entrando na porta. A esposa. O esposo. E a criançada. A família. Abençoada. Eu sentava assim. Acaboleando. Nada de mim. Acaboleando. Aquelas famílias. Chegando. Entrando em cima. Eu falava. Segura. Quando é que eu botei. Tati. Quando é que eu botei. Essa chance. De eu ir em minha casa. E dizer. Eu e minha família. Estar entrando na tua casa. Para te adorar. E para te glorificar. E comecei a orar ao Senhor. Comecei a buscar. Do Senhor. E não falava nada com ela. Simplesmente procurava. Dar. Testemunho de cristão. E sempre. Sorrindo. Porque. Nós. Quando estamos na presença de Deus. Por mais que as dívidas sejam altas. Por mais que a tristeza. Tente ser maior. Porque Jesus. Nós. Quando estamos. Temos. Está sempre sorrindo. Porque. Jesus. Ele pagou um alto preço. E a dor que ele sentiu. Não há dor que possa fazer. Nós sentimos igual. E ela acordava. E eu estava lá na sala. E cruzado no sofá. Desse jeito. As vezes. Estava cansado de orar. E começava a falar. Ele orava Porque às vezes já voltava palavras Para pedir a Deus Para dar o coração dela Passou-se um ano Passou-se um ano e meio Passou-se dois anos E ela levantava de dois pés do banheiro Estava o pastor orando de dois pés do banheiro E ela não entendia Fala, esses crentes são tudo doidos Aí passou três anos Três anos e meio Quarto ano Quarto ano e meio Cinco anos Vou embora Cinco anos e meio Deu ano Seis anos Seis anos e meio Seis anos e meio No sétimo ano No sétimo ano No sétimo ano Eu falei com o Senhor assim Senhor A partir de hoje Nessa mirada de ano Eu cansei Minhas coisas que saem Agora é o momento De eu deixar o Senhor Fazer a ordem E passaram poucos meses Ela começou a ir à igreja comigo Foi isso que era difícil Aí eu já me sentia Eu estava ouvindo a oração Só que ela ia à igreja comigo E ela chegava lá e não entendia nada Entendi nada Esse povo Isso aqui está ali É falação Ela não lá Entendi nada Mas um dia você vai entender Meu amado Aí Um dia que ela estava decidida A aceitar Jesus O nosso pastor sério Não fez Puxar O O apelo E o do mundo E ela falou Seria longe que eu ia aceitar Jesus Eu falei O que? Você não falou Mas eu não fiz o apelo E como eu moro no Concórdia Na rua Na rua Jacuí Próximo do hospital São Francisco A paz e vida Era na nossa rua Igreja Paz e Vida Aí chegou na quarta-feira Eu não vi no clube Ela falou Eu vou ali Na igreja Lá 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 Ela foi Eu queria que ela fosse sozinha Para ela ficar à vontade Entendendo? Para não ficar aquela pressão No cachorro Eu vou ficar aqui Deixa ela aí Deixa Deus trabalhar E disse Ela foi Chegando lá Deus fez a obra Ela se entrou Jesus Ele foi de sete anos Você acha que ela chegou em casa E falou assim Você não sabe O que aconteceu hoje Ela chegou em casa Com a mão Eu vi que ela Sorriso E eu não morei Mas não é Isso não é verdade Ela não falou nada Ela não falou nada Eu fui no rio Mas não Que dia Que é o meu trabalho Ela vai Você não sabe O que aconteceu Ontem também Se eu for na igreja Eu fui no rio E chegou a nossa corrida Não Quando eu aceito Jesus Cristo De Nazaré Eu falei Eu falei Aceitou Jesus Eu deu glória No meu trabalho Eu preparo De portaria Ô Glória Eu não serve Sabe por que eu estou contando Isso aqui para vocês Para saber o tipo É que eu sei Tem pessoas aqui Que tem orado Já tem tempos Tempos E não está Vindo Respirado Não está Vindo Ouvir De Deus A gente Deus Não está Ouvindo Tarde Ouvindo Sim Ele tira De Satanás Falando Para você Desistir Nesta Campanha Vou fazer de tudo Para mim Vindo Ouvindo 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 Em nome de Jesus Eu vou ver Filhos Filhas Você vai ter que arrumar Em última Queda Essa campanha Em nome de Jesus Cadeiras Para colocar A teta E na frente A gente vai ficar Em pé Aqui Porque no nome De Jesus Cristo Eu vou ver Aqui Vidas Sendo transformadas Filhos e filhas Esposo Esposa Vindo aqui Adorar ao Senhor Neste Grande É Nesta Campanha Porque aqui Há homens Há mulheres De oração Há pessoas Que amam E mesmo Deus 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 Tem grande Promessa Para vocês E quando vocês Estão aqui Deus está lá Na tua casa Já trabalhou Reprimindo Aqueles demônios Aquelas protestagens Que tem Entrado Tratado Pra ser Confida Dentro do teu lar Irmão Vamos Irmão Irmã Vamos Irmã Aquela bagunça Que nós podemos fazer Dentro da nossa vida Mas no nome de Jesus Cristo A partir de hoje Começou a ser Quebrado Todas as Começadas E principais Que virtam Destruir As famílias Que estão Fazidas A não Perda Da igreja Olha Eu só Peço Vocês Uma coisa Se vocês Querem ser Fieis A Deus Que Deus Seja Fieis A vocês Sejam Também Fiel A Ele Amém Você sabe Por que eu estou Falando isso Pastor Antônio Que o início De campanha Vem todo mundo Vai chegando No quinto Sexto É uma pessoa Começa a mover O milagre Aí já começa A desistir E só os Fortes Que vencem Só os Guerreiros Que conseguem Vitória Só aqueles Que lutam E mataram Que vencem A guerra E volta A palavra De Deus Sabe Os Morros Aquele Grande dia Ele vai Voltar Então se você Começou Essa campanha Hoje E quer ver Deus operando Na sua Casa Na sua Família Seja fiel Até o último Elo Dessa Campanha Até o último Elo Dessa Campanha Não faz Ponto De dor Com Deus Porque Deus Há de mudar Sua casa E transformar Mas temos Que ser Obediente A Ele Não podemos Quebrar Propósitos Com Deus Aleluia Eu trabalhei Até mais tarde Eu ia chegar Lá no Amém Feliz Amém Aleluia César Aleluia Ah Mas chegou Uma visita Lá em casa Verdade Interior Meu filho Você vai ficar Aqui Espere Eu chegar Em duas horas Um pouco Daqui a pouco Eu estou de volta Mas eu tenho Compromisso Com o papai Papai É muito mais Importante Que eu Amém Amém Amar a Deus Assim de todas As coisas E em segundo Teu vós Conte Então meu querido Seja Fiel Ao Senhor Amém Amém Quem está precisando De um milagre Em casa Amém Nós todos E Deus Estamos precisando Nós todos Precisamos De um milagre Deus É só De um milagre Ó Se de bem Em nome de Jesus Ó Eu vou Precindir a metade Da palavra E pregar Aleluia Amém Amém Deus Amém Amém Jesus Amém Deus Põe Aleluia Jesus Põe No banheiro Aleluia Aleluia Poder Deus Deus De glória Deus De maravilhas Senhor Eis aqui O teu povo Eis aqui A tua igreja Senhor Nesse Primeiro Era Nesta Campanha Minha família É no altar Do Senhor Pai Que se encontra Que se encontra No trabalho Que se encontra Meu Pai Na esquina Na sua plaza Senhor Visita Este marido Visita Senhor Este irmão Esta irmã Meu Pai A qual agora Está sendo representada Aqui por esta pessoa Senhor Meu Deus E meu Pai Eu creio No poder Que se encontra Obrigado.